Nossa senhora, George! Olha isso! O jet ski ta muito maluco! Olha, George! Que doideira! Ah, moleque! Vambora! Mais uma vez eu vou pra ilha! Não acredito que eu já caguei tudo aqui! Não, mano! Não era pra fazer isso! Pronto, agora vai! É! Não foi, não! Vai, vai, vai! Beleza! Caraca! Beleza! Pennywise na área! Cadê os turistas? Toma, turista! Jato d'água de bombeiro! Ah, moleque! Toma explosivo! Ih, morreu! O car... Toma, turista! Toma, turista! É o que? Pelewise! Toma essa! Não, George! O George tá de tanque de guerra! Ai, 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 meu Deus! Vem pra cá! Seu pariu! Vai, vai comigo! Quer ver, turista? Cadê o turista? Turista, eu sou o turista aqui! Então é você mesmo que vai pro saco! Toma, turista! Toma, turista! Toma, turista! Penowise, é o palhaço do mal! Eu sou o Pennywise, meu irmão! Palhaço malaco! Toma, George! Sai desse tanque! Se tu é macho, meu irmão! Não, não! Sai! Calma aí, calma aí, George! Dá licença, dá licença, dá licença! Eu, o Una, você... Calma aí, achei que tinha uma turista pra lá! Não, não tem, não tem! Achei que era algum turista! Ai! Turista! Ué, tu não vai pro saco! Esse tanque é muito poderoso! Sai fora! Sai do tanque, George! Sai do tanque! Que hoje a gente tem que fazer uma aventura muito louca no olhar! Tô sovendo! Só falta aquele roubamento! Não, não, não! Toma, George! Ô George, é o seguinte! A galera deu 100 views! E muitos likes! Naquele último vídeo da gente na ilha! E por isso, eu resolvi fazer outro! Toma tiro! Não! Não! Vambora, George! Como gostou pra caramba, curti! Eu quero mais likes! Vambora! É... Precisamos de 1.000 likes nesse, pelo menos! Pelo menos, 1.000 likes zão! Pra que o George acabe com o Pinowise! Sai fora! Não vai acabar nada com essa tua espada de bosta! Vem cá, George! Vem cá no meu avião! Calma aí! Vamos acionar o Power Boost pra ver! Esse aqui vai voar no Power Boost, hein, George! Ó! 500! Entrou! Entrei! Vai lá! Ó! Esse... Esse avião aqui no Power Boost vai dar ruim, hein, George! Ih! Tem muito pouco espaço pra gente pilotar! Calma aí! Vamos tentar! Tem uma tribo indígena ali! Aonde? Sei não, né? Eu tô ficando louco, George! Tá ficando louco! George tá vendo a tribo indígena onde não existe! Ih, rapaz! Não dá não, hein! Uai! Uai! Ai! Conseguimos! Decolamos, George! Uuuuh! Partiu ilha, Manu Aqua! Hackeamos o game! Que beleza! Partiu ilha! Vambora! Vamos atrás de uma ilha agora, Jorginho! Quero só ver! Olha que... É! Estamos chegando! Estamos chegando! Uhu! Pula! Pula! Pulei! Uuuu! Tô bolado, meu irmão! O bagulho é que é doido, rapaz! Chegamos na ilha bolada! Uhuuu! É, Android! Oh, oh, oh! Olha eu aqui! Oh, oh, oh! Olha eu aqui! Ninguém me barra, rapaz! Ó! Aí, ó! Ai! Hahaha! Caraca! Olha só que ilha maluca! Cheia de dirigíveis! Vou cair de... Mentira! Hahaha! Toma, turista! Hahaha! Esse palhaço é muito louco! Que beleza! Tem arma... Oh, 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 oh! Jorginho! 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 Olha o que tem na minha mão! Você quer que eu use? Eu não tô nem te vendo, Jorginho! Tá invisível! Ah, tá aqui! O que é que eu tenho na tua mão, Jorginho? Eu vou explodir! Uma bazuca! Eu também tenho, Jorginho! Jorginho! Ai! Nossa! Explodiu! Eu encontro tudo aqui! Caraca, meu irmão! Por que eu não consegui me encontrar? Jorginho! Olha só, Jorginho! Tem uma tribo indígena morando aqui, Jorginho! Olha! Por que eu usei em teto? Tá invadindo a maçaíra! Olha, Jorginho! Tem sangue no vidro! Não! Ah! Será que o que aconteceu aqui? Não faço a menor ideia, Jorginho! Vamos entrar lá dentro pra ver? Será que dá pra entrar ou tá trancada? Não sei! Vamos tentar! Tem aqui minha espada! Ih, Jorginho! Acho que não dá pra gente entrar! Tem uma porta aqui, ô Pennywise! Eca! Tá cheio de mosqueta e mosca aqui! Vai me pecar! É Dengue! Aonde você tá, Jorginho? Só dentro! Olha só isso aqui! Nossa! Que nojento! Mas olha! Dá pra gente viver aqui! Tem duas camas, Jorginho! É muito nojento! Que isso? Você jogou aqui em explosivo? Ah! É celular? Você tá atacando celular em todo lugar? É aquele galaxy que explode! Ah! Que nojo! Parece que não deu nada, Jorginho! Tá pegando no fogo? Era pra matar os mosquitos! Tá! Ô Jorginho! Os mosquitos se matam com outra coisa! Jorginho! Olha que água parada aqui! Cadê? Olha! Tem banheiro aqui, ó! Aqui fora! Tem muita água parada! Olha quanto barco, Jorginho! Olha quanto barco! Ai! Olha só! Eu vou pegar algum aí! Olha só, Jorginho! Vou pegar esse aqui, ó! Vou pegar um barco! Jetisque! Vou pegar um barco! É mais da hora ainda! Nossa senhora, Jorginho! Olha isso! O Jetisque tá muito maluco, Jorginho! Olha, Jorginho! Olha, Jorginho! Que doideira! Que isso? Meu Deus do céu! Ai, Jorginho! O Jetisque tá maluco, Jorginho! Jorginho! Tá muito doido! Olha aqui! Jorginho! Jorginho! Que doideira foi essa? Meu Deus! Cadê você aqui? Vai, vai entrar aqui! É igual! Foi a coisa mais épica que eu já vi, Jorginho! Que isso? Tá muito rápido, mano! É porque eu botei o Bush! Calma aí! Eu quero pegar o Jetisque de novo! Foi a coisa mais hilária que eu já fiz, Jorginho! Olha! Tem um farol! Polícia! 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 Cuidado! Caramba! O Jetisque afunda! O Jetisque buga todo! O tubarão! O tubarão! Aonde? Aqui em mim! Socorro! Socorro! Meu Deus! Vamos salvar o Jorginho! Jorginho! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo, Jorginho! Vou te salvar, Jorginho! Vou te salvar! Tocou! Jorginho! Jorginho! Uuuu! 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 Cuidado! Meu Deus! Tem um tomarão ali! Ferrou! Ferrou! Uuuu! Uuuu! Caraca! Ai! Ai! Cuidado, Jorginho! Cuidado! Vem pra cá! Vem pra cá, Penois! Meu Deus! O tubarão tá ali! Nossa senhora! Que doideira! Corre! 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 Vamos passar a corrida! Corre! Vamos passar a corrida! Nossa! Olha o tubarão aqui hoje! Lá pro meio do mar! Hein, Jorginho! Uuuu! Tô indo! Vambora! Uuuu! Iiiiiiii! Rapaz! Caraca! Eu já ganhei! Caraca, galera! Esse já tinha bolado! Nem tem como eu competi! Uuuu! 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 Dá pra me fazer muita manobra! George, eu vou tentar ir o máximo pro alto da terra que eu consigo só que com esse bagulho aqui! Vamos ver se eu consigo! Vamo lá! Vou tentar voar com ele! Vou tentar voar! Calma aí! Calma aí! Não dá! Calma aí! Não peguei em bala! Calma aí! Vambora! Tô indo pra terra! Vambora! Uuuu! É muito louco, moço! Ai meu pai! Tá difícil! Tá difícil! Olha o farol! George! George! Sobe aqui comigo pra gente fazer um rolê junto! Eu vi! Guarda um tubarão no mesmo lugar! Nunca vi isso na vida! O que se dá nos tubarões, George? Então tá bom! Aqui! Que bosta! Ahhh! Doideira! George! George! Meu jade esquerda na terra! Caraca! Que doideira, George! Eu vi! Subiu a montanha! Vou voltar pra água! Vou voltar pra água! Vou voltar pra água! Uuuu! Eu sou radicório! Bagulhador! Ai ai! Eu tô louco, moço! George! Que doideira! Foi a coisa mais maluca que eu já... E tal! Eu salvo a vida... O... O... O negócio ali! Agora ferrou! Caraca! Uhuuu! Uhuuu! Eu faço muita manobra, George! Eu sou o rei do jade esquerda! Cadê você? Na nossa ilha! Consegui! Uhuuu! Uhuuu! Olha! Tem um barro com a vela! Barro com a vela! Sim! Se você conseguir... Voar nele! Aqui! Isso! Vai pra frente! Vamos ver o barro com a vela! Ai! Caraca! Aqui! Posso ir junto? Pode! Vem comigo! Vamos dar uma arruxada nele! Caraca! Ele é maneiro! Olha o timão dele! O tamanho! Vambora, George! Marchando! Nadando! Com o nosso barco a vela! Bolado! E é isso galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Pennywise e do George Maloco! Se vocês gostaram deixa o like, inscreva-se e ative o sininho e compartilha pros seus amigos! Valeu! Falou! E também não se esquece de entrar no Discord com o primeiro link aí no comentário fixado! É nóis! Valeu! E foi! Eita! Matei o pássaro! Tchau! 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 Tchau!